Cara, essa é uma moto que me enche de adrenalina, como é fácil falar da Z900, porque ela consegue ter aquela agilidade que você teria às vezes numa categoria abaixo, só que com motor que fala de coisa igual para igual com qualquer mil, a saída de curva dela é impressionante, ela sobe no peito em primeira, você põe em segunda, acelera, ela levanta em segunda, ela parece ter muito mais potência até do que declaram nos números aqui, mas também 10 kg de torque e ela trabalha com motor cheio o tempo inteiro, então a saída de curva é impressionante, aquela moto que você dá uma volta, você desce com adrenalina a 1000 aqui, para quem quer uma Naked 1, pegada esportiva, sem dúvida nenhuma, a Z900 entrega muito, é uma moto extremamente competente, a entrada de curva dela, você já tem embreagem deslizante, assistida, então você tem aquela maciez junto com o funcionamento para deixar a roda colada, melhorar essa entrada de curva, mas o contorno da curva é muito rígida para você perto de qualquer outra Naked, ela direciona muito rápido, então na pista aqui, eu te falar que tem que ser pista muito de alta para você sentir falta de uma esportiva, numa pista como essa, vai andar de igual para igual com qualquer moto aí, superbike. Vamos pensar que a pessoa que vai buscar uma Z900, primeiro uma parceira que pode ser do dia a dia, posso ir trabalhar com ela, uma postura muito confortável, o motor quatro cilindros, você jogar marcha, ele é muito liso, então você tem um, consegue deixá-la calma para o seu dia a dia, pegar uma estrada, nossa, motorzão cheio o tempo inteiro, aquele motorzão que uma velocidade de cruzeiro super liso ali, só que com características totalmente esportivas, essa é para quem gosta de esportividade, poxa, porque não ir para a pista, track day, você não precisa ter uma super esportiva, eu posso com essa Naked de curtir uma dose de adrenalina e de competência, poxa, vamos pensar que eu estou num nível, às vezes, tem que ter uma moto para tudo, eu vou me divertir com essa moto, mas um nível altíssimo, se eu tivesse essa moto, eu viria para um track day e faria meu track saindo assim, cansado com tudo que eu precisava ter de performance para me abastecer assim de prazer na pilotagem, mesmo num altíssimo nível, só que eu vou embora para casa com essa moto e amanhã eu posso ir trabalhar, isso que é muito bacana. É, ela, o mais legal que você tem modos de potência, você vai ter o Rain, vai ter um Sport, você vai ter um Hold, fora o Rider que eu posso customizar, como o Leandro gostaria de uma motocicleta, então você já nos pré-determinados, você já tem uma regulagem padrão, onde num Rain você vai trabalhar com uma potência mais baixa, muito controle de tração, que atua com o controle de wheeling, porque ela é uma moto forte, que com a eletrônica, poxa, que moto gostosa, desliga a eletrônica, você fala, caramba, então ela exige um grau de experiência maior, então você vai buscando isso conforme a condução que você seleciona, então se colocar no Sport, você está com o mínimo de atuação da eletrônica no controle de tração no 1, mas com potência máxima, no Rider eu posso desligar tudo, então desligando tudo ela levanta o tempo inteiro e levanta sem embreagem, sem nada, só no acelerador, então é uma moto que, cara, você vai dar uma volta e você fala, caramba, não esperava que fosse tão forte, não esperava que fosse tão rápida e principalmente divertida.